Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, o negócio é o seguinte, eu estou aqui no Townhawks Playskater, na versão HD, ou Remake, melhor dizendo, e no primeiro vídeo que eu trouxe aí pra vocês eu joguei Townhawks Playskater, agora eu vou trazer o Townhawks Playskater 2, provavelmente eu estou levando... Vamos começar por aqui, provavelmente eu estou levando aí direitos de autores, vou deixar o jogo suave, e vambora! Ok, próximo hora de 50, como eu fiz no primeiro eu vou trazer esse primeiro vídeo no galpão, e depois trago também o segundo vídeo no próximo level. Beleza? Ok, está de boa, vambora! Vambora lá! Beleza, esse deu pra pegar assim, está de boa! Opa! 5 pilotos! Não está passando para o outro lado! Vamos pegar isso aqui, ai que suuuu! Beleza! Vamos conseguir pegar um helicóptero! Destruir tudo! Beleza! Maravilha! E agora... É nóis! Está de boa! O que mais que eu tenho aqui para pegar? Tem aquele ali e tem um outro do outro lado! E eu já vi que tem outro aqui! Não pegou! Mas... Já pega! Moda! É nóis! Beleza! Acho que já apanhei tudo, não? Pode pegar ai! Hum... Tem outro lado ou outro lado? Peraí, 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 peraí Eu acho que tem um outro ali Vem Como é que eu vou pegar isso? Não sei como é que eu vou pegar aquilo Terei que pegar bastante velocidade Talvez seja vindo de cima É, não dá problema Sim, não Mas deu pra completar, eu acho Agora lá Beleza, tô aqui dentro E... Vamos ver se faz um especial Isso, beleza 22 pontos Esse especial tá ótimo Ah, mano, dei bole Demorando muito tempo pra largar Tô ganancioso No, não dá pra morrer Ah, tá ótimo Agora Ah, tá ótimo Ah não, tá ótimo Ah tá ótimo Ah, tá ótimo Ah, tá ótimo Ah, tá ótimo Consegui sim um especial agora. Isso. 23 mil. Já era. Beleza. E se eu faço mais um especial para terminar. Está ótimo. Completo o hangar. Vambora. Vambora. Beleza. O que eu tenho aqui para pegar? Tem isso aqui. Tem isso aqui. Vambora. Tem aqueles ali. Beleza. Star Points. Maravilha. Tem esses aqui também. Não, não, não. Vai para lá. Maravilha. 3 de 5. Skill Pass. Está aqui um skate. Cai. Tudo bom. Eu imaginava. Da maneira como eu fui ali. Cai mais uma letra. Tem qualquer coisa em cima. Calma. Mais uma letra aqui em cima. E cai. Ai. Skate. Feito. E eu acho que eu já peguei todos os objetivos que eu tinha para apanhar. Ok. Agora era só mesmo fazer uma jogatina para ganhar pontos. Eu preciso encontrar em alguma piscina. Algum local que me facilite ganhar pontos. Esse aqui eu precisava. Tem esse aqui que eu ainda não comprei. Beleza. É isso aí galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Esse é o 2. Mais uma vez valeu. Falou. Eu vou nessa e fui. Fui. Eu vou nessa e 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 fui. Obrigado.